O prefeito Leonardo Valle assinou nesta quinta-feira uma ordem de serviço para a construção de uma unidade de saúde da família aqui na comunidade da Sidapá. A gente tem sim trabalhado na área da saúde. Alguns dias atrás reformamos uma ambulância no valor de 65 mil para benefício do município de Cachoeira do Piriaque, tanto se necessitava. Esse posto de saúde aqui na comunidade de Sidapá, além de ser um anseio da comunidade, da população que mora aqui nessa localidade, é um compromisso que o prefeito Leonardo Valle está honrando com a comunidade de Sidapá. A construção da unidade de saúde é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Lúcio Valle, que vai beneficiar comunidades próximas. Isso aqui é um grande presente para essa comunidade do Sidapá, tanto a comunidade do Sem Terra, o 114, a Campina, todas são unidades de saúde, comunidades que vão usufruir dessa unidade de saúde da família. Sem dúvida é um anseio antigo que não só a nossa comunidade de Sidapá, com os moradores, como a comunidade da Campina, 114, Vila Santa Cruz, é um anseio de ser atendido num posto mais próximo. Sou muito feliz porque o requerimento é meu, vai ser construído agora aqui, há 10 dias começa o trabalho, e obrigado por todo Leonardo e o deputado Lúcio Valle. Fico muito satisfeito pelo trabalho que vai ser construído aqui, muito satisfeito. Fico muito satisfeito pelo trabalho que vai ser construído aqui, muito satisfeito pelo trabalho que vai ser construído aqui, muito satisfeito. Legenda Adriana Zanotto